Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Nutrilife Software de Nutrição. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o cadastro da antropometria de um paciente de pediatria. Nos tutoriais do Nutrilife nós temos duas aulas de pediatria. Um paciente que é de 0 a 5 anos, onde nós mostramos a classificação do estado nutricional do paciente pelos gráficos da OMS de 2006. E nessa aula que nós estamos iniciando, vamos fazer o atendimento de um paciente de 9 anos com os gráficos da OMS de 2007, que trabalha com a faixa de idade de 5 a 19 anos. E também vamos fazer a análise da composição corporal desse paciente, que é o percentual de gordura. Primeiro passo, nós vamos buscar o paciente para que o nome e a idade dele apareçam na parte inferior do programa. Já selecionei, então, o paciente. Tudo o que eu fizer para ele aqui na parte superior do programa ficará salvo no histórico dele. Eu vou entrar aqui no módulo paciente para observarmos que quando nós fazemos o cadastro de um paciente, nós temos que colocar a data de nascimento e o sexo, que são os dados obrigatórios. E aí, quando nós selecionamos o paciente para trabalhar com ele, o programa já sabe automaticamente que se trata de um paciente de pediatria e do sexo masculino. Ou seja, toda a classificação da antropometria e dos cálculos do cardápio serão voltados para este paciente. Então, eu vou voltar aqui para a tela inicial do programa. E agora que eu busquei o paciente, que eu desejo trabalhar, e que o nome e a idade dele aparecem na parte inferior do programa, eu vou iniciar, então, a antropometria dele. Entro, então, no módulo da antropometria. E para adicionar os dados, eu clico primeiro no botão N de novo. E eu vou colocar os dados que são obrigatórios, que são peso e estatura. Aqui, ele já mostra um valor de estatura do meu paciente, mas eu vou excluir, no caso, ele é uma criança, ele é pediatria, a estatura dele foi alterada. E esse paciente, ele já tem outras avaliações, por isso que aparecia uma estatura anteriormente. Aqui, esses são os dados obrigatórios da avaliação. Ao lado, nós temos também os campos para adicionarmos as dobras e os perímetros. Então, antes de adicionar as dobras, eu vou clicar aqui no roteiro de dobras cutâneas e selecionar o protocolo que eu gosto de trabalhar. Então, para a pediatria e adolescentes, ele oferece aqui alguns protocolos. Eu vou selecionar o protocolo que eu gosto de trabalhar. E ele me mostra, então, quais são as dobras cutâneas utilizadas por esse protocolo. Então, eu vou colocar aqui, no caso, o slouter que eu selecionei. Ele é um protocolo que trabalha com crianças e adolescentes e o ponto de corte dele é de 8 a 18 anos. Então, eu vou colocar as dobras do meu paciente. Quando eu termino de inserir os dados da antropometria que eu quero trabalhar, eu vou clicar no botão G para gravar essa avaliação. Então, eu clico no botão C para calcular a avaliação. Então, nós entramos na avaliação dele já toda calculada. Vale lembrar aqui que para esse paciente de pediatria e para adolescentes, a avaliação do estado nutricional, análise de peso, estatura e MC são feitos pelos gráficos da OMS, que aqui, no caso, aparece na aba de pediatria. Então, logo nós vamos verificar essa parte. Primeiro, nós vamos verificar, então, os cálculos energéticos. Quando eu clico aqui, ele pode parecer um pouco confuso, porque ele mostra vários protocolos. Então, tem as novas DRIs, tem o TMB-Fal-OMES e o VET-Fal-OMES. Tem o TMB também, o Heris-Benedict e o VET-Heris-Benedict para pacientes acamados, hospitalizados ou com alguma doença. E tem o gasto energético total para pacientes queimados, que é feito também pelo protocolo do Heris-Benedict. Para não parecer muito confuso, na verdade, nós temos que verificar qual o protocolo que gosta de trabalhar. Aqui nesta aula, eu vou trabalhar apenas com os valores do FAL-OMES. Então, a taxa metabólica basal é o mínimo que o meu paciente precisa por dia. Aqui, esse paciente de 9 anos, do sexo masculino, ele mostra que o mínimo que esse meu paciente precisa é de 1.153 calorias por dia. E o FAL-OMES, ele faz o cálculo do gasto energético, que é com o fator atividade, no fator leve do FAL-OMES, que é o valor de 1,55. Então, o que ele verifica? Que o TMB vezes o fator atividade, que é o valor de 1,55, e ele coloca para eu fazer um cardápio para o meu paciente de 1.787 calorias. Acontece que esse meu paciente, ele faz uma atividade leve, eu quero alterar este valor, eu quero alterar o fator atividade dele. Então, eu venho aqui em gerenciamento, escolho o protocolo que eu gosto de trabalhar, no caso, aqui na aula, eu vou selecionar o FAL-OMES, e aí ele me mostra, então, ele está calculando automaticamente com o fator leve do FAL-OMES, que é 1,55. Só que eu quero modificar esse valor. Eu posso colocar aqui, entrada manual, digito o valor, vou colocar aqui um fator leve, que ele faz atividade, vou colocar aqui 1,4. Quando eu confirmar, verifique que ele alterou o valor do VET, porque eu alterei o fator atividade. Então, ele fala para eu montar um cardápio para o meu paciente de, no mínimo, 1.153 calorias, que é o mínimo que o meu paciente precisa, vezes o fator atividade, 1.614 calorias. Pode acontecer desse meu paciente, se ele precisa ganhar peso, se ele precisa perder peso. Então, aqui ao lado, nós temos alguns outros protocolos que trabalham com a parte para o VENTA, no caso, o método VENTA é para perder peso. Ele coloca aqui quanto que eu quero reduzir de quilos por mês, lembrando que é, no máximo, 4 quilos, e ele faz o cálculo em cima do FAL-OMES. Vamos supor que o meu paciente, que esse paciente, ele precisa perder aqui 2 quilos nesse mês. Quando eu clico em calcular, ele fala, então, para eu reduzir 513 calorias no VET do meu paciente. Se eu reduzir 513 calorias aqui no VET, ele vai falar, então, para eu montar um cardápio no valor do TMB dele, no mínimo que o paciente precisa. Tem aqui um outro método, que é o percentual, que eu posso tanto reduzir calorias ou aumentar calorias. Vamos fazer de conta que esse paciente, ele precisa ganhar peso. Então, eu coloco aumento calórico, seleciono o protocolo que eu estou trabalhando, que é o FAL-OMES, e aí eu vou colocar aqui que eu quero aumentar 5% do peso do meu paciente. Então, ele fala para eu montar um cardápio de quase aqui 1.700 calorias, 1.696 calorias. Se eu quiser reduzir, eu tenho que selecionar a opção redução calórica, selecionar o protocolo. Ah, eu quero reduzir 10% do peso do meu paciente. Então, ele já mudou o valor de calorias para eu montar o cardápio do meu paciente. E também tem aqui a regra de bolso, que ele faz o cálculo de calorias por quilo de peso do paciente. Se eu passar o mouse aqui, só passar o mouse mesmo, ele mostra. Se meu paciente quiser perder peso, eu tenho que trabalhar com uma faixa de 20 a 25 calorias por quilo de peso. Para a manutenção de peso é outro valor, ou para o meu paciente ganhar peso de 30 a 35 calorias por quilo de quilos por peso. Então, vamos supor que esse paciente quer ganhar peso. Então, eu vou colocar aqui o valor de 33 calorias por quilo de peso. Então, ele pede para eu adicionar aqui, colocar na proposta um valor de 957 calorias a mais no VET do paciente. Terminei, então, aqui os cálculos energéticos, verifico qual o valor que eu vou montar o cardápio para o meu paciente e anoto esse valor. No caso aqui, eu vou trabalhar com o valor de 1614 calorias. Então, na hora que eu fizer o diagnóstico desse paciente, eu coloco lá qual o valor que eu vou montar o cardápio do meu paciente. Agora, nós vamos prosseguir para a aba de pediatria, porque esse paciente é um paciente de pediatria de 9 anos, e eu quero verificar a classificação do estado nutricional dele. Então, eu vou acessar aqui os gráficos do OMS. OMS de 2007. Peso por idade do paciente. Como eu comentei no começo da aula, esse paciente já tem várias avaliações. Cada avaliação tem o seu pontinho. O paciente, então, aqui. Peso por idade, esta foi a última avaliação dele. O pontinho dele, o peso dele aqui de 29. Então, para verificar, o paciente tem aqui 9 anos e alguns meses. E o peso dele é de 29 quilos. Então, o programa monta o pontinho aqui. Ele está dentro do percentil, ele está quase no percentil 50, inclusive. Então, está entre o percentil 15 e o percentil 85. Entre o percentil 15 e o percentil 85 é a utrofia. Então, o peso por idade desse paciente está perfeito. Está em eutrofia. Se eu quiser imprimir esse relatório, eu clico aqui no botão relatório e entrego para a mãe ou para o paciente, para os pais desse paciente. Ele já sai com todos os pontinhos de cada avaliação. Posso tanto imprimir ou gerar um relatório em PDF, para enviar por e-mail, se quiser. A próxima avaliação é a estatura por idade. A estatura dele também, está quase no pontinho, na linha verde, que é o percentil 50. Então, ele faz a mesma coisa, a idade do paciente com a estatura dele, que está aqui 134 centímetros. Então, ele traçou o pontinho do meu paciente. Está entre o percentil 15 e o percentil 85. Está praticamente no percentil 50. A estatura para a idade também está em eutrofia. E, por fim, o IMC do meu paciente. O IMC dele ficou certinho aqui, na faixa verde, que é o percentil 50. Ou seja, o meu paciente está com o IMC em eutrofia. Está tudo certinho com ele. Se eu quiser imprimir o relatório, aqui eu posso entregar esse relatório, tanto em gerar ele em PDF, ou imprimir e entregar para os pais ou para o paciente. Então, eu terminei de fazer a classificação do estado nutricional do meu paciente. Então, eu verifiquei o peso por idade, a estatura por idade, e, por fim, o IMC desse meu paciente. Vou fechar os gráficos. E aí, então, nós vamos entrar na parte da composição corporal. Eu entrei aqui, ele está selecionado nesta parte de mostrar os pontos de corte. Então, para a percentual de gordura de paciente de pediatria, tem o Durning, Durenberg, Slaughter, Boilow. Então, cada um tem uma faixa de idade. Esse paciente, por exemplo, ele não vai fazer o cálculo do Durning, porque meu paciente tem 9 anos. E eu não verifiquei quais as dobras que o Durning trabalha antes de inserir os dados. Na hora que eu comecei a avaliação, eu selecionei o Slaughter. O Slaughter trabalha com paciente de 8 a 18 anos, então, esse paciente se encaixa no Slaughter. Então, de qualquer forma, dependendo das dobras que eu coloquei, o programa vai fazer o cálculo do percentual de gordura do paciente. Então, eu clico aqui em mostrar, classificação, e ele calculou o percentual de gordura para vários protocolos, Slaughter, Boilow e Durenberg. O que eu gosto de trabalhar é o Slaughter. Então, ele mostra aqui o percentual de gordura do meu paciente, e ele faz a classificação do percentual de gordura dele por Lohmann. Então, vamos verificar aqui. O meu paciente está com 12,68% de gordura, e o percentual de gordura para a idade dele está adequado. Na hora que eu quero imprimir esse relatório, eu seleciono aqui, mostrar no relatório um protocolo específico, senão vai ficar muito complicado para o paciente verificar, porque o Slaughter deu um valor, Boilow deu outro, Durenberg deu outro, então, eu coloco o protocolo que eu gosto de trabalhar. No caso aqui, o Slaughter. Aí, eu vou colocar aqui para mostrar o gráfico do Slaughter, quanto que ele tem de massa magra, percentual de massa magra, e o percentual de gordura. E aí, se eu quiser gerar um relatório para entregar para o meu paciente, ele sai assim. Quantos porcentos de gordura meu paciente tem, qual o protocolo que eu estou trabalhando, e aí eu posso tanto imprimir, ou gerar um relatório em PDF para o meu paciente. Também nós temos a aba de bioimpedância, nós também temos uma aula que ensina só como inserir os dados que a balança de bioimpedância oferece. Então, para esse paciente, se eu trabalhar com a parte de bioimpedância, eu vou clicar no botão N de novo, e vou inserir os valores de percentual de gordura, percentual de gordura mínimo e máximo, que a minha bioimpedância, que a minha balança ofereceu. Aí, eu coloco os valores que a minha balança passou aqui, e quando eu terminar de colocar os dados, eu vou clicar em gravar. Caso tenha dúvidas nessa parte de bioimpedância, nós temos uma aula só da bioimpedância. Então, vocês podem procurar nos tutoriais do Nutrilife. Conforme eu insiro os dados da bioimpedância, o Nutrilife monta os gráficos comparativos de cada avaliação feita na bioimpedância. Aqui, no caso, eu não vou colocar os valores de bioimpedância. E, por fim, eu vou montar um diagnóstico do meu paciente, da avaliação de hoje. Então, esse paciente já veio em setembro. A cada avaliação, eu mostrei um diagnóstico. Eu escrevi um diagnóstico dele. Então, hoje eu vou colocar o retorno dele, o que foi feito. Termino de colocar o que foi feito nessa antropometria, o que eu verifiquei dos resultados, e clico em gravar. Então, quando eu entro no diagnóstico, cada avaliação dele tem um diagnóstico da antropometria. Então, nós finalizamos aqui uma avaliação antropométrica de um paciente de pediatria. Vale lembrar que a classificação do estado nutricional foi feita entre as faixas de 5 a 10 anos, pois esse paciente tem 9 anos. E aí, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe pelo Skype, chat online, Facebook ou e-mail, pois estaremos à sua inteira disposição. E vejam também os demais vídeos tutoriais do Nutrilife para conhecer todos os diferenciais que o programa oferece. Nutrilife, quem compara, escolhe. E aí, se vocês tiverem